A tragédia que aconteceu em Toledo, no Paraná, nessa madrugada, um policial militar matou oito pessoas da família, depois tirou a própria vida. Esse fato aconteceu por volta de uma hora da manhã. Entre as vítimas estão os pais do policial que morava na cidade de Céu Azul, seus três filhos, a esposa, o cunhado e também o irmão.